O que é que é que eles não conseguiam subir? Não, agora tem uma curva assim Tem o que? Uma curva Os costumam andar a licitar Tem um gosto de colocar de laranja? Tem um bocado que eles Estão mais rápidos. O que é isso? A gaios em terceira A gaios em terceiro um bocadinho Foda-se A gaios em terceiro um bocadinho A gaios em terceiro A gaios em terceiro um bocadinho 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 Espere o a verso Ah! Você é que? Sim! Aló, aló, aló! Aló, aló, aló! Ó, então... Já passámos. Podem vir. Vá, venham, venham. Não sei não. Não sei não, se ele vai fazer... Não tenho nada a ver. Não estou ouvindo nada. Ele não desligou... É ligado também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acho que eu tenho que pegar mais alto Caralho tanta lama